Olá a todos! Neste tutorial eu irei te mostrar como preencher rapidamente nossas cenas com vegetação ou outros meshes utilizando a ferramenta folhagem na Unreal. Temos aqui todo esse landscape pronto para a gente utilizar como exemplo. Podemos utilizar a ferramenta para colocar folhagem em cima de Static Mesh, mas em Landscape funciona melhor. Primeiro eu vou explicar a importância de utilizar esse modo folhagem para o level design. Temos dois principais motivos para usar esse recurso, que é a produtividade no level design e o desempenho do ambiente. Vamos entender. A primeira maneira que temos para apopular o ambiente com assets é simplesmente arrastar o asset para o level e sair copiando ele por aí. Mas essa não é a melhor maneira de se fazer isso. Para encher todo esse terreno assim daria bastante trabalho e não seria nada otimizado. Pois cada árvore precisaria de seu próprio modelo 3D e conjunto de texturas, o que consumiria muita memória e reduziria o desempenho. Em vez de criar um modelo 3D e um conjunto de texturas únicas para cada planta, O modo folhagem utiliza um único modelo mestre e um conjunto de texturas compartilhadas. Cada instância individual no seu ambiente referencia esse modelo mestre e as texturas, reduzindo drasticamente a quantidade de memória necessária. Por isso que esse modo é importante. Para acessar o folhagem mode, podemos vir aqui em cima ou utilizar o atalho shift 3. Não conseguimos utilizar o brush porque não temos nenhum historic mesh adicionado aqui para poder ser pintado com o brush. Se colocarmos o mouse em cima, podemos ver a instrução. Podemos arrastar qualquer folhagem ou historic mesh diretamente para essa paleta. Por exemplo, vou selecionar todos esses meshes aqui. Galhos, vegetações, rochas e vou arrastar para a paleta. Se for a primeira vez, para cada historic mesh irá aparecer uma janela pedindo para criar os ácidos do tipo folhagem. É só confirmar. E agora sim, podemos começar a pintar esses meshes no terreno. Aqui na opção do brush temos o tamanho e a densidade geral para pintar e apagar. Essa densidade irá afetar todos os itens que estiverem selecionados. Você pode marcar e desmarcar os itens que irão participar do brush. E pode também ir no mesh e definir uma densidade específica para ele. Por padrão vem 100. Está vindo até pouco porque diminui a densidade para 0.03. Por exemplo, vou colocar em 0.5. E a densidade do brush em 10. Assim irá criar bem menos por vez. Dessa forma você consegue ajustando a quantidade no brush. E aqui mostra quantas instâncias do objeto foram colocadas no mapa. Até agora foram 322 dessas árvores. Fica tudo contabilizado aqui. Agora vou explicar os principais parâmetros que temos aqui para trabalhar. Esses filtros são para determinar aonde que o brush pode agir. Podemos marcar para poder pintar o landscape. Podemos pintar em cima de estetic meshes. Em geometrias feitas com BSP. Podemos pintar em cima de outras folhagens. E também em cima de meshes translúcidos. Muito bom. Agora vamos ver como pintar melhor os itens selecionados. Aqui em radius seria a distância entre uma instância e a outra. Quando está em 0 quer dizer que é possível que seja gerado um mesh em cima do outro com 0 de espaçamento. Se eu aumentar para 100. Então eles são gerados com no mínimo 100 unidades de distância entre eles. Assim nunca irá gerar um em cima do outro. Vou colocar um pouco mais. Assim fica bem melhor para espalhar. Para apagar é só segurar shift. Outro parâmetro importante seria a escala. Se estiver selecionada em uniform. Podemos definir um valor mínimo e máximo para as instâncias. O que já serve para aplicarmos uma variação a esses modelos. Vou deixar o mínimo em 1 e o máximo em 3. Assim ficam umas menores que as outras. Se marcar a opção livre. Podemos modificar livremente em todos os eixos. Vai depender do mesh que está pintando. Por exemplo se for uma grama. Tu pode apenas colocar a diferença no eixo Z. Para aplicar uma variação na altura da grama. Mas talvez não tão exagerado. Agora na seção placement. Aqui em Z Office. Também podemos aplicar uma variação para a localização. Alterando o eixo Z das instâncias. Por exemplo vou colocar um valor exagerado. De menos 20 a 20. Dessa vez vou pintar umas rochas. Diminuir um pouco a densidade. Assim algumas instâncias podem aparecer abaixo do nível. E outras acima do nível. Vamos ver com uma diferença maior. O que também é bem útil para dar uma variação nos meshes. Essa opção Align to Normal. Que vem marcado por padrão. É para que as instâncias sejam aplicadas alinhadas com a superfície. Nesse caso a superfície do landscape. Se desmarcarmos podemos ver que eles não ficam alinhados. Seguindo em frente temos o marcado por padrão Random Yaw. Para que as instâncias sejam rotacionadas automaticamente para dar uma variação. Se desmarcarmos. Eles irão basicamente manter a mesma orientação. Pode mudar um pouco dependendo da irregularidade do terreno. E se quiser rotacionar o page. É só definir o valor para o ângulo. Pode ser útil dependendo do mesh que estiver pintando. Seguindo em frente temos as configurações das instâncias. Aqui em Mobility determinamos se um mesh é estático ou dinâmico. Objetos estáticos são aqueles que não se movimentam no ambiente durante a execução do jogo. Eles são fixos em uma posição. E não são afetados por forças físicas ou interações do jogador. Permite Baked Lightning e tem a renderização mais rápida. Já objetos dinâmicos são aqueles que podem se mover livremente no ambiente durante a execução do jogo. Eles são afetados por forças físicas, interações do jogador. E podem ter comportamentos mais complexos. Eles também vão ter sombras dinâmicas. Resultando em uma renderização mais lenta. O próximo parâmetro muito interessante de se utilizar é esse Cold Distance. O Curling é uma técnica de otimização que elimina da renderização objetos que não são visíveis para a câmera. E isso melhora o desempenho do jogo, pois o processador gráfico não precisa processar a geometria e os pixels desses objetos. Por exemplo, vou colocar no valor máximo da distância do Curling em 2000. Dessa forma só irão ficar visíveis as instâncias que estiverem no máximo a 2000 unidades de distância da câmera. Se seu mapa for muito grande, essa técnica se torna essencial para manter a performance do seu projeto. Vale muito a pena aplicar nos meshes para que fiquem visíveis apenas os necessários. Aqui embaixo temos parâmetros para configurar sombra dos meshes. Se quiser remover, é só desmarcar ou configurar como quiser. E nas predefinições de colisão, podemos determinar o tipo de colisão que o meshe terá. Podemos colocar para bloquear tudo, mas só vai funcionar se o meshe em si tiver sua colisão configurada. Um ponto interessante é que, por exemplo, se quiser alterar todos esses modelos para um outro tipo de árvore ou mesh, podemos vir aqui em mesh e escolher um novo modelo. Assim, irá alterar todos de uma vez, permitindo testar diferentes modelos no mesmo local. Muito bom também. Aqui em cima temos outras opções além da pintura. Primeiro temos o SELECT que nos permite selecionar uma instância para modificar, movendo, rotacionando, escalonando, copiar, segurando ALT e deletar se quiser. Aqui em ALL irá selecionar todas as instâncias de uma vez. E em DESELECT ALL irá remover a seleção. O INVALID seria para selecionar as instâncias inválidas. Vou deletar. E o LAÇO nos dá um BRUSH para podermos utilizar para selecionar as instâncias marcadas mais livremente. Muito bom também. O REAPPLY serve para você editar os parâmetros configurados sem ter que apagar, editar e fazer novamente. Vamos entender. Por exemplo, eu tenho as árvores nessa região e decidi que quero um espaçamento maior entre elas. Então só preciso selecionar o mesh da árvore, escolher o parâmetro que quero modificar, que no caso é o RADIUS. E utilizar o BRUSH para reaplicar os parâmetros. Ou a escala, por exemplo. É bem útil também. O SINGLE nos permite colocar apenas uma única instância que estiver marcada. O FILLO serve para preencher tudo com o que estiver marcado. É um pouco arriscado dependendo do tamanho do local e do tipo de mesh que estiver colocando. O ERRASE nos dá um BRUSH para podermos apagar as instâncias facilmente. As instâncias que estiverem com a marcação. E o REMOVE seria para remover as instâncias que estiverem selecionadas. E temos o MOVE, que é para mover a folhagem selecionada para o level atual. Deixarei na descrição o link da documentação caso queiram ver mais detalhes sobre essas funcionalidades. Um outro parâmetro que vale a pena entendermos é esse GROUND SLOP ANGLE. É basicamente um intervalo mínimo e máximo para que o BRUSH possa funcionar. Por padrão vem em 45 graus. Isso significa que o BRUSH só vai funcionar em superfícies com no máximo 45 graus de inclinação. Por exemplo, eu tenho aqui esse STERIC MASH dessa casa. E está marcada a opção para aplicar em STERIC MASHs. Eu posso até conseguir aplicar nesse telhado porque a inclinação é menor. Mas na parede não está sendo possível. Para resolver, é só ajustar o valor máximo para 180 graus. Dessa forma, irá conseguir aplicar vegetações ou outros MASHs em qualquer tipo de superfícies. Acho que deu para cobrir as principais ferramentas que temos para esse modo. Espero que tenha dado para entender como podemos usar o FOLIAGE MODE para preencher o seu level com MASHs facilmente. Vale a pena praticar e ser criativo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!